As tétrades são formadas com acordes de 4 sons diferentes. Toque com a mão direita, o dedilhado ser 1, 2, 3, 5, começando pela nota mais grave. Agora a mão esquerda, os dedos vão ser 5, 3, 2, 1, começando pela mais grave. Mão direita, 1, 2, 3, 5. Mão esquerda, dedos 5, 3, 2, 1. Pode ser também, em algumas situações, dedos 5, 4, 2, 1. Mão esquerda, dedos 5, 4, 3, 2, 1.